... para o Anselmo, Anselmo protege, gol agora para o Naldo, olha a chance do empate, vai o Sérgio, gol do Joiville! De Anselmo para Naldo, de primeira para Mário Sérgio, para o fundo da rede, Anselmo, Naldo, Mário Sérgio, gol do Figueira aos 37 minutos, o gol do Joiville aos 37 minutos, deixando tudo igual no placar, o Mário Sérgio comemorando muito, é o primeiro dele.